Mães dos sete recém-nascidos, falecidos no Hospital Batista de Sousa em São Vicente, não concordam com o resultado do inquérito apresentado ontem pelo Ministério da Saúde, que aponta infecção generalizada como causa da morte. A AERES foi questionada hoje se não deveria liderar o inquérito, mas o PCA da instituição diz que o inquérito foi consertado com o Ministério da Saúde. Em declarações ao jornal eletrónico Mindel Insight, Thelma Delgado, uma das parturianes, manifestou a sua revolta em relação às conclusões do inquérito movido pelo Ministério da Saúde, dizendo que sempre lhe foi dito que a gravidez estava a correr normalmente, que fez quatro ecografias e que os médicos disseram que o seu bebê não corria risco de vida. Thelma explica que esteve durante toda a noite em trabalho de parto, que o seu bebê nasceu de oito meses, que tinha peso normal e que depois de nascer foi colocado numa incubadora. Por isso, não entendo como o relatório vai indicar sepsis neonatal tardia, uma infecção sanguínea que afeta os bebês nas primeiras semanas de vida como a causa de morte do seu rebento. No dia 16 de maio, Thelma explicava à reportagem da TCV que o seu parto foi prematuro, mas foi-lhe dito que isso não representava risco de vida nem para ela, nem para o recém-nascido. Quando ele disse que ele estava em dois em parte, um perguntou-lhe se tinha nenhum problema a bebê neste doito mês. Ele disse que tinha nenhum problema porque o bebê tinha peso e tudo tinha que consultar-me que tinha nenhum gravidez risco, mas tudo era normal, não tive esse bebê de dois em mês. Ok, 26, um passo a 27, 28, 29, estava tudo a induzir em partes. Dia 29, 6 horas, um tomaca, o último comprimido de voz de língua, que era para indução de partes, 11 e meia, a bolsa de água rebentou. Assim que estava por 6 horas, a doutora, o bebê estava a perder a frequência cardíaca. Ainda mesmo assim, ele comeu a não para fazer cesariana, até naquele meio-termo de 11 horas, até 5 horas, um informe-lhe que é um crise de cesariana porque nunca estava a ter dilatação. Nunca estava a ter dilatação e a dilatação estava tudo nas sete. Porque as duas enfermeiras, a doutora, voltaram e dizem Bom, eu vou te fazer a boteza menina porque o dia que é nada, oito horas, está a dar-me para a minha casa. Um passado oito horas, até oito e vinte, você entra naquela cadeirinha de roda, de esperar que o outro turno entrar, oito horas, que era para os bavos em cesariana, sabendo que o bebê já estava a perder, sem respiração dentro da barriga. Um tipo a bloco, que o outro turno entrar, um jogado no bloco, que a doutora que entrar, de serviço, oito horas, espiá-me, dizem a mamãe que os mandou a bavos em cesariana, se cabe a ser de bebê, a de somar de lhe de bós, 9 de dilatação. Elas dizem, na nenhuma parte, eles demandam a uma mãe bavos em cesariana de 9 de dilatação. Nesta terça-feira, em declarações à Rádio de Cabo Verde, o presidente da Entidade Reguladora para a Saúde, questionado se a Aéreas não devia ter intervido e liderado a investigação, esclareceu que o inquérito foi consertado com o Ministério da Saúde, instituição que tem mais meios técnicos e humanos para uma investigação, e que não faria sentido ter duas equipas a investigar o mesmo caso. E, portanto, decidimos após a avaliação interna que não havia necessidade de ter duas equipas ao mesmo tempo no terreno a fazer a mesma investigação. As instituições de Estado têm que estar articuladas, independentemente de termos uma entidade reguladora independente, há que haver essa articulação na intervenção. A nível técnico, médicos, especialistas, para fazer essa análise, o Ministério da Saúde está em melhores condições de fazer esse inquérito. Em relação a uma nova investigação para a morte destes bebês, no Hospital Batista de Sousa, o presidente da Entidade Reguladora da Saúde afirma que só se justificaria uma nova investigação se as mães apresentarem provas que contrariem as conclusões do relatório de inquérito já realizado pelo Ministério da Saúde. Em apresentando elementos adicionais e que comprovem que o inquérito, o resultado do inquérito apresentado não é condizente com aquilo que efetivamente se passou, obviamente que a AERES, neste caso, terá que intervir e fazer o seu próprio inquérito. Para o presidente da Entidade Reguladora, independente da Saúde, por agora, o relatório apresentado pelo Ministério da Saúde sobre a morte dos sete recém-nascidos no serviço de neonatologia do Batista de Sousa está fechado. Mas se forem apresentados elementos adicionais que contrariem os resultados, a AERES poderá reabrir o inquérito.